E é isso família, bom dia. Tamo aqui na cidade de Tiradentes. Eu e o meu Mano Crohn, o Najão deu um salve pra gente fazer um murinho. Vou estralar esse aqui com eles. Certo. Não, eu vou puxar mais pra cá então Vou puxar tudo, vou puxar tudo pra cá Me empolguei, desculpe Vou trocar de cor Eu tenho aqui É bom que agora eu tenho que esticar a perna do jeito que eu queria Só selfie, tá tudo abalado É Eu e o Cris aqui na avenida do negócio E aí eu falei, lixo, era os caras Não, não ia falar, não ia falar Não, não ia falar, não ia falar Tá, não ia falar Ah, 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 ah Já que, né? Já que você inventou o modo aí, né? Né? Nojão não pode vacilar Aí isso Sabe o que é foda? Eu até queria colocar uns sons pra gente ficar escutando aqui Mas aí se eu ficar gravando com o som Eu não posso deixar o áudio original rolando Porque o YouTube corta Nossa, esse magentinho aqui, hein? Pintaria a letra inteira com ele Ha, ha, ha Ha, ha, ha Jovem, mano Tô Tô Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos lá. 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 É um latex. Vamos lá. 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 Vixi, lá vem Tomou, ó, tomou um cacete Eu vou lá o morro inteiro Sai daqui, malandro, não tem nada pra você, não Original, de rua, sai Seu caldo, é o bicho, olha o bicho, olha o bicho Vamos pegar um cacete de bicho Tirando uma perdida O que? Ó o puto Sai maluco Tá na guarda ainda aí? Já é Tá na guarda ainda aí Tá na guarda ainda aí Já é Com paciência A sombrinha dá o maior efeito da hora Ai do cabelo já Tá na guarda ainda Da slut A mamá Kou O que é o Bricolô? O que é o Bricolô? Vocês estão brigando em mim ou não, né? Ele gosta de ficar o tempo ausente Thiago, fera Ele está lá em Itapira No centro De pincel você chorou, né Sérgio? De pincel, né? De pincel não é grafite os carfarros, né? É o pincel mesmo Mordeu a língua? Falava nos eventos de alegro de pincel Dá uma olhada torta Quem não, né? Dá uma olhada para falar, né? Pincel É impossível Daí foi começando a trampar A fazer as pinturas A falar que pincel é legal Fazer quadros Pincel legal, dá para dar um recorte Pincel Caralho, mano É raridade o pincel Caralho, mano É raridade o pincel Eu sinto muito bem Depois de fazer um grafite de pincel Pincel Ô, Nodion Tente seu irmão aí rapidão Ó, suave Ficou abertos Cara, tem que pedir, velho Tão raspando? Ah, é? É Que doideira, hein? Começaram lá no Tato Pé Tá quase no carro Que daora, mano É bom É bom que vai ter cor nova para pintar agora Mano, tipo as camadas, hein? Eu imagino, quantos anos não está ali pintando de cinza? Só vem e joga cinza toda semana Só Quer passar isso primeiro? Não Ai, meu Deus Uau Mas pelo amor É aventura Tá pesado? Ah, você é levinho, né? Nossa, ela marcou, né? O tio tomou logo uma revolvada na barriga Nossa, a barriga vai morrer Cala a boca, mano Tá pesado É agora Tá pesado Tá pesado Tá pesado Tá pesado Pan placar Eu sei o quê? É agora Já escrevementá É Sim Pode serviceá Ah Faz Faz É isso, assim, o anel finalizado, os meus manos Barro Bronx, Barro Bronx, cidade tiradentes, o lar dos OTM Nós família tamo junto, forte abraço Fui